É uma grande versão que serve para voar Tem parafuso no chão que serve para furar Tem para lama, para choque, para raio, para brinca, para sol No meu pobre coração Desapareceu por uns tempos e agora reaparece Aqui no Memória Bungie O programa da Filma do Lambi-Lambi foi um programa que inovou Em diversos aspectos, assim, a programação da Bandeirantes Uma das coisas interessantes foi o videogame Que não existia o videogame como existe hoje E nós tínhamos um quadro chamado Teleteste Tocava musiquinha característica e a garotada tinha que adivinhar Em quatro desenhos no monitor, dividido em quatro Qual era a gravatinha que estava faltando No Daniel Zulaia aparecia o reloginho Um outro avanço também, em chroma key Vários desenhos formaram cenários em que os artistas Como Cazuza, Francis Reimek E vários artistas convidados Passavam a integrar um desenho feito na hora, no estúdio Que servia de cenário E o efeito era muito bonito Além disso, várias brincadeiras As receitas, nós recebíamos pelo correio Uma porção de pacotes, às vezes com bolo, com panquecas Panqueca de morango da chicora Aquilo vinha, às vezes, moflado Como uma demonstração da participação das crianças Com brinquedos de sucata, não é? E era uma programação interativa O programa da turma do Lambi-Lambi na Bandeirantes Marcou época, principalmente por isso Por tirar a criança da passividade E estimular a criatividade Olha aí, tá ficando mais fácil Nossa, olha a lagem Agora já passou Olha aí, olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Qual é a palavra, Rodrigo? Mangueira Acertou Mangueira Eu só daria uma beleza Puxa, o Rodrigo acertou É a Mangueira No programa, alguns personagens se destacavam O professor Pirajá, o sábio, cientista, defensor da ecologia O coruja da turma do Lambi-Lambi A vaquinha Gilda A galinha Chicória Pita Piparote Ritinha Damiana Entre as atrações do programa Da turma do Lambi-Lambi Na Rede Bandeirantes Um dos quadros que chamava a atenção Era o Pincel Mágico Criado pelo Paulo Neto Né? E o Hélio Dandré Que também foram diretores do programa Uma vez subindo no avião Quer dizer, eu era passageiro Me chamaram à cabine do piloto E o piloto, antes de levantar a volta Se eu queria, antes de fazer este avião voar E levar os passageiros Saber o segredo do Pincel Mágico Isso pra se ter uma ideia de como aquilo era envolvente Vamos lá, o Pincel Mágico A artista Rosana Vamos ver o que ela desenhou Hein? Será? Será que a Rosana desenhou uma pestana? Será que a Rosana fez o desenho aqui De uma casa? De um edifício? De uma baleia? Ou de uma sereia? Será? Olha que bonito Rosana, que escreve do Paraná Olha só É o Pincel Mágico Que legal, né? Que bonito, olha Legal, né? Mas que beleza de casa Ah, eu posso visitar esta casa, Rosana? Eu gostaria tanto de passar um dia nesta casa Parece uma casa de fazenda, né? Olha as suas bananeiras lá no fundo Agora aqui Uma paisagem bonita, né? Pra quem mora em apartamento, então As crianças na rua tinham uma reação sempre assim, muito alegre E eu me lembro num show que nós fizemos em Rio Branco, no Acre As crianças me beliscaram E uma delas comentou É ele mesmo, é de verdade Aí eu olhei pra mãe E a mãe disse Não, é que ele acha que tem um Daniel Azulé de mentira